É de ficar muito triste, né gente? Ontem passou uma reportagem, aliás em alguns canais, vários, né? Os três canais diferentes, televisão, falando sobre a situação da cidade onde eu vivo, Itaguaí, que está o Aldo Baragodó e que depois da manhã vai completar 200 anos. E vai começar também uma festa aqui na cidade. Até então vai ter, enquanto o Ministério Público não embargar a festa, que está sendo gasto já quase 6 milhões de reais, com artistas babadeiros, Anitas da Vida, Luan Santana e por aí vai. Inclusive falaram que vão ter 2.500 banheiros químicos. Eu não sei pra que tanto banheiro químico que esse bendito desse prefeito resolveu que vai colocar. Eu acho que vai dar uma diarreia geral em todo mundo. Porque falou que serão 2.500 banheiros. Deve ser pra, né? Pra pagar a cagada que está acontecendo na porra da cidade, né? E aí o Ministério Público está então na história porque o salário dos funcionários estão atrasados, o hospital único que tem na cidade está uma merda, é um abre e fecha o tempo todo, porque não tem material de nada, não tem gás, não tem nada, enfim. Se acontecer alguma merda na festa, não tem pra onde ir, né? Eu, como algumas outras pessoas conhecidas minhas, graças a Deus, temos planos de saúde, podemos ser atendidos em outro hospital que tem aqui dentro da cidade e tal. Mas as outras pessoas que não têm esse privilégio, né? Vão ficar, sabe Deus como. Só que aí apareceu ontem. Olha onde está o prefeito daqui, bonito, desliça que ele é. Estava lá na Rússia, assistindo o jogo com a mulher dele, maravilhosa, bonita. Tudo lá. E a cidade na merda. Aí o pessoal pergunta, ué, cadê o vice-prefeito? Gente, o vice-prefeito é uma pessoa até que eu já tinha um carinho muito grande, mas tá difícil, gente, tá difícil porque, tipo assim, aonde você passa, ele tá lá tomando a sua cervejinha, né? Sua bebidinha fazendo, e a cidade continua no caos. Eu não consigo entender, realmente, o que acontece com esses políticos. Essas pragas de gente que resolve entrar pro mundo da política só pra ter dinheiro. E cagar e andar pros eleitores. Porque não é feito nada. Aí você vê um ou dois aí fazendo vídeo, mostrando a merda que tá a porra da cidade. Mas aí, são quantos vereadores nessa cidade? Quantos? Um, dois, três só que mete a cara e fala alguma coisa. E também não resolve porra nenhuma, porque cadê o resto desses infelizes que tão lá fazendo nada, comendo o dinheiro do povo, se preparando pra ir pra merda da porra da festa, que tomara que eu não tenha esse cacete, esse caralho. Desculpa. Mas é um absurdo. Aí eu fico vendo nos grupos do Facebook. Ai, queremos essa por cima de antalha. Pobre, fudindo uma medusa de um monte de garotos imbecis que você olha pro perfil da pessoa. No Facebook você vê essa merda, tem o que, gente, na cabeça? Não tem nada, ela só tem festa. Porque não tem, na cabeça, uma coisa de saber que a cidade tá na merda. E que se acontecer alguma coisa dentro da Expo, essa gente que não tem porra nenhuma, que não tem dinheiro nem pra cuidar do próprio cachorro dentro de casa, porque é uma garotada imbecil, inútil, que estão todos loucas. Aliás, não é só garotada imbecil, inútil, não. Tem o povinho metido a rico, né, e os ricos aqui da cidade que vão meter a cara, porque eles estão cagando e andando também, porque pra eles tá tudo bom. Ninguém vai pra rua pra falar nada. Parece que tudo está maravilhoso. Ficar, sabe, colocando... Ai, porque... Todo mundo sabe, gente, que o hospital tá uma merda. E mesmo assim as pessoas estão coniventes com essa patifaria de fazer essa merda, desse show, há 200 anos de que, gente? Parece que chegou no ápice da história. 200 anos de Itaguaí, merda total. Deve ser por causa disso a quantidade absurda de banheira que vai ter. Só pode. Né? Porque não tem outra explicação. Por causa de tanto banheiro, por causa de essa patifaria, dessa merda toda que tá esse governo, governo anterior, e sabe, não vai mudar se as pessoas não tomarem vergonha na porra da cara e parar de ficar vendendo votos por causa dessa meia dúzia de sapatos que estão lá, esses escrotos. Tem que tirar todo mundo lá de cima, gente. Todo mundo. Colocar uma gente nova. E que a gente possa realmente valer o nosso voto de poder cobrar. Porque ninguém cobra merda nenhuma. Ninguém vai pra frente da Câmara dos Vereadores fazer um escândalo pra ver se essas pragas desses vereadores também estão fazendo merda nenhuma. Tira esse filha da mãe, esse inútil, desse prefeito e o vice-prefeito. Que não estão fazendo porra nenhuma. O outro lá da Secretaria, vamos colocar pneu. Resolveu, fez um acordo com a borracharia que a pneu passa tudo quanto é lado. A pessoa não consegue andar, mas porque tem pneu até onde você não pensa. Vamos fazer jardim. Limpa, põe pneu pra não ter sujeira. Faça-me o favor, gente. Eu fico estarrecido como que as pessoas elas podem. Tem um ou dois, três ou quatro aí que estão metem a cara. Inclusive tem uns dois ou três ou quatro que metem a cara que nem da cidade são, né? Que você fica logo com o pé atrás porque você sabe que a pessoa tá querendo angariar alguma coisa quando for lá pra frente meter a cara pra ser candidato a alguma coisa. Nem na porra da cidade mora. Mas tá lá fazendo seus protestos, mas enfim, tá metendo a cara, tá falando, né? Mas a gente sabe que lá na frente vai querer ser candidato a alguma bosta, um vereador qualquer, um deputado da puta que pariu. Porque só falando assim, porque a gente não há condições mais psicológicas nenhuma das pessoas do povo aqui na minha cidade, de Itaguaí, estarem aturando isso. E eu vejo muita gente falando, ah, eu vou linda mesmo pra ESP se tiver. Eu não quero nem saber. São essas pessoas que me entristecem bastante. Porque realmente não tem cidadania nenhuma de achar que a cidade tá na merda. Eles preferem chamar porque preferem ver a bunda da Anitta cantando Vai malandra, porque vai malandra mesmo, porque só tem uma cambada de malandro que faz porra nenhuma. Desculpa, meu povo, eu estou realmente revoltado. Não vou ser candidato a porra nenhuma, porque só de pensar me dá gastura de como o teu pessoal fala, ah, vai ser vereador, aonde que eu vou me misturar com essa gente, gente? Não tem como. Não há possibilidade nenhuma. Então, meu povo, obrigado por vocês que chegam aqui na minha página. Obrigado vocês que me acompanham agora desde sempre. Minha página tá aí bombando, eu tô gostando muito, feliz da minha vida. Então, o que eu posso desejar pra todo mundo, pra todo mundo é isso mesmo. Muita paz, muita tranquilidade, que nós tenhamos consciência do que a gente tá vivendo. Que as coisas também não ficam só em Itaguaí, não. Tá abrangendo a muitos outros lugares, tá? Desculpa que o vídeo ficou mais uma vez longo, mas é assim que é e acabou, tá? Meus amores, fica na paz, na tranquilidade. Que a gente possa ter, né, uma vida abençoada, uma vida melhor. Ó, porque do jeito que o negócio tá, tá muito complicado. Beijo, meus amores.